Fala Mestre, beleza? Hoje é o dia do game das waifu, só de uma forma bem vergonha alheia que é League of Maidens. E na moral, já te adianto que o jogo é bom e ruim ao mesmo tempo e se quer um conselho, assiste esse vídeo com fone de ouvido e de preferência sozinho, porque talvez a sua barraca aí debaixo fique armada, se é que me entende. Contudo, antes de começarmos, caso ainda não me conheça, eu sou o Caolio do canal Caolio Gameplay e por gentileza considere se inscrever no canal, afinal é algo rápido, fácil e de graça que ainda vai te deixar por dentro de tudo que acontece nesse game. Vale lembrar que caso tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! Hum, tem que bojan, hein? Bem, League of Maidens é um game RPG free-to-play disponível apenas no modo single player, ou seja, é um jogo de um só jogador, só que com um teor adulto, digamos assim, e que está em fase de construção, estando atualmente na fase Alpha e com acesso antecipado na Steam, o que significa que você poderá baixá-lo e testá-lo enquanto, obviamente, estiver disponível para testes. Antes de irmos direto para as críticas do game, sejam essas positivas ou negativas, me permita apresentar primeiro a proposta do jogo, para depois passar o feedback da comunidade, pode ser? Então, de um modo geral, League of Maidens é um RPG como qualquer outro, pois o seu objetivo, como todo bom e velho game dessa categoria, é lutar contra as forças do mal, o que significa que você usará o seu personagem para derrotar inúmeros inimigos, podendo atuar fazendo missões e progredindo na história do jogo, bem como se divertir pelo método do grind, que nada mais é do que desafiar e derrotar todos os monstros em seu caminho. O interessante na gameplay é o modo livre de combate, é o estilo hack e slash, e que você pode não apenas atacar os monstros, como se esquivar, dar saltos duplos, poder voar, atacar os inimigos no ar, nadar, usar armas de fogo, usar equipamentos béricos como tanques e canhões, enfim, na área da ação o que vale mesmo é a sua criatividade. Outro ponto relevante seria a não existência de classes, pois você poderia equipar todo tipo de arma como se fosse um sandbox, contudo será possível carregar mais de uma arma por vez e ir trocando ao longo do combate, mas o que se destaca mesmo e que é um dos motivos de polêmicas por trás do game, seria a customização do mesmo, e para explicar melhor vou ler direto do site do game. O nosso sistema de personalização de personagem oferece mais de 200 opções de personalização. Atualmente, o game possui mais de 80 opções para o rosto e mais de 50 opções para o corpo. Possuímos personalização de cores RGB completa para cada aspecto de seu personagem, o que inclui, mas não se limitando a somente isso, customizar cabelo, maquiagem, sobrancelhas, sombra, lábios, personalização individual esquerda e direita do olho, pupila, brilho, realce dos olhos, pestana, dentes, sim, personalização dos dentes, rosto, corpo, umidade da pele, umidade da roupa, brilho da pele, pelos pulbianos, preferência sexual, cor da roupa, cor da arma, peles de raças, sendo nove tipos de raças diferentes, incluindo peles de raças peludas, penteados, asas, tatuagem, chifres, três conjuntos diferentes a qualquer momento, orelhas peludas, caudas peludas, óculos, máscaras, sejam essas de super-herói e de não-super-herói, animais de estimação, expressões faciais, poses, pré-definições de corpo, personalização de voz, emotes e muito mais. A versatilidade se estende ao que muitos outros jogos carecem, como por exemplo, 11 opções para os seios, 9 opções apenas para o bumbum, 4 opções apenas para os quadris, 7 opções para as coxas e 6 opções para genitais. Em resumo, a quantidade de customização é estonteante, tornando as possibilidades de criar o personagem dos seus sonhos ilimitada. Bem, com tantas opções de customização, é óbvio que boa parte dos jogadores não gostou. Tanto o público de mulheres, devido a ultra, mega, hiper, sexualização feminina neste game, quanto o público masculino, só que por outros motivos, que no caso seria o pay to win excessivo. Ou melhor dizendo, boa parte das customizações do game são pagas. Enfim, após um tempo buscando na Steam, achei esse comentário bem pertinente de alguém que jogou o game por quase 100 horas. Eu não vou ler o mesmo, mas para te adiantar, ele te passa os prós e os contros do game de uma forma bem explicada e detalhada, e ainda diz os motivos para não jogar o League of Maidens. Agora que você está ciente dos prós e dos contros do game, você vai testá-lo ou não? Pois bem, caso queira testá-lo, ele está de graça no Steam, o link vai estar na descrição. Ademais, o game exige como requisitos mínimos Windows 7, 8 ou 10 de 64 bits, processador Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8320, além de ter 8 GB de RAM, placa de vídeo Nvidia GTX 660 com 2 GB de RAM integrado ou AMD Radeon HD-7970 com 3 GB de RAM integrado. Além de, claro, possuir Neo Direct X11, conexão com a internet e 10 GB de armazenamento interno. Agora, para rodar numa boa, é exigido Windows 7, 8 ou 10 de 64 bits, processador Intel Core i7-4770 ou AMD FX-8350, possuir 16 GB de RAM, placa de vídeo Nvidia GTX 1060 com 6 GB de RAM integrado ou AMD Radeon RX 480 com 8 GB de RAM integrado. Além de, claro, né, Direct X11, conexão com a internet e 10 GB de armazenamento interno. Então, galerinha, acredito eu que esse vídeo deva ter sanado todas as suas dúvidas no que diz respeito ao jogo League of Maidings. Então, eu já vou me despedindo por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Falows! Tchau! 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 Tchau!